O C.R.A. Entrevista de hoje vai falar um pouquinho sobre recursos humanos. Eu estou com a Raquel Martinho, que é diretora de Marketing e Desenvolvimento da TrainingX e vai falar para a gente de gestão de pessoas por competência. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao C.R.A. Entrevista. Obrigada. Fala um pouquinho para a gente sobre gestão de pessoas por competência. Há um tempo atrás, as organizações viam pessoas como recursos. Assim como tinham os recursos financeiros, recursos tecnológicos, de infraestrutura, existiam os recursos de pessoas. Com o tempo, as organizações perceberam que um grande fator que gera o resultado esperado são as pessoas e começaram a dar mais valores às pessoas. Entenderam que quanto mais as pessoas forem desenvolvidas, mais desenvolvidas serão as empresas e aí seria uma troca mútua entre elas. E como é que a gente faz para que isso se realize dentro das empresas? Como desenvolver pessoas que têm histórias completamente diferentes, formações muitas vezes diferentes, às vezes escolhem a mesma área, como por exemplo a administração, mas formou numa universidade que teve uma determinada característica. Qual é o mistério? Como é que se faz para desenvolver essas pessoas? Na verdade, eu preciso entender qual é o negócio da minha organização. De acordo com o meu negócio do que eu preciso, eu começo a traçar um perfil do profissional desejado. Cada um de nós traz consigo mesmo as competências individuais. Algumas pessoas têm mais facilidade na comunicação, outras têm uma atenção concentrada mais forte. Então, eu preciso entender para a minha organização, para aquela determinada atividade, para aquele determinado cargo, que tipo de pessoas eu preciso. Eu pego as competências individuais das pessoas e, paralelo a isso, eu trabalho com as competências requeridas pelo meu cargo, eu faço esse casamento. Com isso, fica mais fácil eu acertar o meu processo seletivo. E o que isso agrega na hora que essa pessoa é recrutada, selecionada e começa a trabalhar efetivamente na empresa? O processo de adaptação desse candidato, desse colaborador é muito mais rápido e é muito mais fácil, porque consigo ele tem os conhecimentos, habilidades, atitudes, os valores dele coincidem com os valores da organização. Então, mais rápido ele me traz o resultado esperado para alcançar o meu objetivo estratégico. Então, eu desenvolvo ele, caso seja necessário. Eu preciso mapear meu perfil de competências. Eu preciso entender se ele tem essas competências e, se tem, se está no grau esperado pela organização. E com esse casamento, fica muito mais fácil de dar certo. Não é nenhuma receita de bolo, não posso dizer, com certeza vai dar certo, mas fica mais fácil de dar certo essa adaptação. E quem é responsável por isso? Porque, às vezes, você está numa área em que o seu gestor direto, ele não é alguém que tenha estudado para desenvolver essas competências, essas habilidades com a sua equipe. Muitas vezes, você pode ter como gestor um químico, um matemático, enfim, qualquer outra pessoa que tenha uma formação. Quem é que é responsável por isso? É o RH que precisa estar com esse olho clínico, atento, para fazer esse desenvolvimento? O RH é responsável a partir do momento que ele implante um plano de cargos, carreiras e salários na empresa e por modelo de gestão de competências. Através do planejamento estratégico, através do plano das inscrições dos cargos, pelos macros processos, através do perfil de competências traçados por cada cargo e por função também, que seriam as competências técnicas, eu posso identificar, o RH, no caso, pode identificar qual seria o melhor candidato para ocupar determinada função. Agora, o gestor da área, ele tem que entender muito bem o processo de gestão de pessoas por competências, até mesmo para ele poder desenvolver as pessoas. Isso não pode ser uma coisa que fique presa dentro do RH. Esse modelo de gestão é um modelo transparente e que tem que mostrar para todos da organização, até mesmo porque todas as pessoas são responsáveis pelas suas carreiras. E se eu quero me desenvolver dentro da minha organização, o que eu preciso me desenvolver? Quais são os requisitos que eu preciso para ocupar o próximo cargo? Quais são as competências que eu preciso me desenvolver e que grau esse desenvolvimento precisa para que eu possa estar elegível para uma promoção? O estudante de administração hoje que sonha estar nesse cargo, desenvolvendo pessoas, tendo esse olhar diferenciado junto aos profissionais da empresa, que tipo de conhecimento que ele precisa ter, que tipo de formação que ele precisa buscar depois desse curso técnico que ele fez ou dessa graduação na administração, o que ele precisa estudar para ser esse profissional? De RH? É. Ele pode vir a exercer algumas pós-graduação, por exemplo, em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, através de para ele entender os subsistemas do RH. E se estuda para sempre. Sempre. Graças a Deus o mundo está em eterna mudança, né? Nós não estamos parados. E cada momento existe um novo método, enfim, um novo sistema que é para melhorar, graças a Deus. Obrigada, Raquel. Imagina, o prazer é todo meu. Eu conversei com a Raquel Martinho, que também participou de uma palestra aqui no auditório do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Se você quiser ouvir, saber um pouco mais sobre RH, acesse a WebTV. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho